E aí pessoal, beleza? Então hoje eu estou trazendo para o canal, é nosso terceiro vlog e agora eu vou viajar, eu acho que é uma viagem, peraí, eu vou falar com vocês aqui, é, nossa gente, eu não sei como falar, é, é uma viagem que só de um dia eu vou dormir no lugar, a gente vai para tomar café, a gente curte o dia, é, dorme e almoça e vamos embora. É meu irmão e agora, é, aí quando eu estiver no carro todo, que vai 25 pessoas da minha família, então quando eu estiver no carro, eu volto. Então galera, eu cheguei no hotel e agora eu estou tomando meu café e a Bia também, não é por uma vez. Oi gente, eu sou o Tindinho e depois eu mostro todo o hotel para vocês, tá? Então, é muito, então galera, eu já saí do café e agora eu estou indo para o meu quarto e cara, é a coisa mais linda do mundo esse hotel. Tem 10 piscinas, é assim, duas cobertas, é duas cobertas, quatro quentes e quatro normais, então é muito da hora. É, tem muita piscina também. Aí aqui são os chalazinhos. Aqui. Ai, tia, tia Nisse linda. Gravamos, dá um beijo? Para quem? Para o YouTube. Um beijo para o YouTube. Para o YouTube. Ai, linda. Essa é minha tia, tá? Minha tia avó. É. E essa é minha avó. É meu querido aqui, que eu amo. Tchau tia. E até o próximo. Tchau Lu. Tchau. Lu, a gente vai colocar biquíni e já sai. Oi Lê, vem aqui Lê. Vem aqui, manda um beijo para eles. Manda um beijo para o YouTube. Manda um beijo. Linda. Então essa também é minha priminha, Bia. Ih, tem que seguir o fluxo, quem é você? Oi gente. Oi Lê, tá querendo. Oi Lê, tá querendo. Olha aqui. Esse é o quarto. Provavelmente o senhor. Nossa, que que é isso, cara? A gente põe biquíni e já sai, viu vizinha? Ah, mas não tem nada. Então a gente vai colocar biquíni sunga e já voltamos. E aí galera, agora eu vou continuar. Porque eu tô sozinha aqui no meu apartamento. E eu vou fazer tipo um tour para o meu apartamento. E Gersolino, vem aqui. Manda um beijo. Esse é meu tio, né? Considerado tio. E é isso. Aí aqui é a porta. Peraí que eu vou mudar de câmera, tá? Ó gente, aqui é a entrada. Tem uma janelinha ali. Aí tem isso. Aí tem aqui, assim. Aí que você entra. Aí tem a minha cama. Tem a janela. Tem esse criado mudinho aqui. Essa cama. Aí tem esse frigobar aqui do lado. Isso. Isso. Cabides. Aí tem... O espelho. Aí vem. Tem a pia. Com os copos ali. A pia. E o banheiro. Choveu. Tudo. Aí vindo pra cá, assim. Tem o quarto da minha mãe. E do meu pai, claro. Aqui. Assim. E assim. A TV. Ai, eu esqueci de mostrar que tem essa escrivaninha aqui. Com uma TV. Então é isso. Eu vou mudar de câmera e já volto. E aí galera, foi isso. Eu já fiz um meio que um tour pelo quarto. E agora, como eu já vim de sunga. Eu vou só me tirar, colocar a roupa de piscina. Mas eu já tô de sunga. E me divertir aí. E eu vou levar meu iPad pra eu ir gravando pra vocês, tá? Então quando tiver alguma coisa legal, eu... Aí galera, agora eu tô indo pra piscina. E é isso. Quando eu tiver alguma coisa legal pra vocês. É... Eu falo e tem toda a minha família aqui atrás. E vem aqui Pedro. Pedro aqui. Ele também tá com um canal de vlog que é P-Vlogs, né? Então vai tá aparecendo aqui o P-Vlogs. Se inscreve lá no canal dele. É um canal muito bom. Então se inscreve. Só pra apoiar. Ô gente, é um canal muito bom. E também, cara, ele me ajudou tanto. Que é o mínimo que eu posso fazer pra ajudar ele. Então eu queria muito que vocês apanhassem ele. E se inscrevessem no canal dele, tá? Quando for na piscina. O canal é meu, quem fala sou eu. Então, ali tem uma Cidade das Crianças. A Cidade das Crianças vai lá assim, ó. Ali é a Cidade das Crianças. É, eu vi só mesmo. Não sei se vocês viram. Ali é a Cidade das Crianças. Bem aqui. Bem aqui, ó. Acaba de acontecer. Acaba de acontecer um deslizamento de terra. Calma, você faz aí. Eu faço a Criança, né? Vamos lá pra gravar. Acaba de acontecer um deslizamento de terra. Vai, promete isso. Vai, promete. Você tá gravando, mano? Não é pra gravar isso. Nossa! Então, quando... Eu quero não, ó. Então, quando a gente vê alguma coisa legal. A gente volta. E aí, galera? Agora vamos aquele provogo lá. E vamos lá. Então, galera, eu não sei se dá pra me ver, mas mesmo assim, agora eu tô na cozinha que daqui a pouco eu viro de câmera e eu mostro pra vocês. E agora eu tô com o meu lindo vovô. Você que sou a Elzão, molecada. Manda um beijo. Um beijo. Então, pra quem não sabe, eu tô em Minas Gerais. É em Minas Gerais? São Paulo. São Paulo? É, no estado de São Paulo, em Serra Negra e no Vale do Sol. É muito bom. Sério, eu recomendo. É muito lindo, gostoso. A comida é tudo ótimo. Barato. É. Muitas opções de lazer. Muitas opções de lazer. É uma delícia. Sério, vocês vão amar quem vim, tá? E agora eu vou mostrar as piscinas pra vocês. É a primeira essa piscina aqui. Aí lá no fundo que eu decidi que eu voava. Ou ali. E essa piscina é tão funda que tem 2 metros e 20. Que é essa também no meio em funda. É. Aí tem mais de bebê que eu não vou mostrar porque não é boa. Mas é muito da hora. E também tem as atecidas. Galera, então foi esse vídeo. É. Só tô essa foto porque eu não tava esperado. É. Eu terminar o vídeo assim. É que tava demorando muito pra renderizar. Então eu achei mais legal fazer duas partes do vídeo. Então espero que vocês tenham gostado. O link do canal do Pedro tá aqui na descrição. É. E é isso. Um beijão pra vocês e até a próxima no vlog. Uh! Uh!